Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí para gravar com vocês mais este vídeo. Como alguns já estão sabendo, foi encontrado um bug no FaceTime ou um problema no FaceTime no iOS 12.1.3. O que está acontecendo? Quando você vai fazer uma chamada no FaceTime, você coloca para chamar uma pessoa. Antes de a pessoa atender a chamada, você já tem acesso, você consegue ver a imagem da pessoa ou até ouvir a conversa da pessoa, sem mesmo antes a pessoa atender ou aceitar aquela chamada do FaceTime. Então, o que aconteceu? A Apple remotamente já desabilitou a opção de grupos no FaceTime, que foi disponibilizada em algumas versões do iOS atrás, antes não tinha. E aí a Apple liberou, mas agora ela bloqueou. Quem sabe seja essa a causa deste problema, deste bug, podemos dizer. Então, o que nós podemos esperar aí? Posso estar errado, quem sabe hoje ou amanhã a Apple vai liberar o iOS 12.1.4 para reparar este problema. Mas, por momento, é isso de informação que eu tenho que passar para vocês. Se a atualização aparecer aqui no meu aparelho, já vou postar na comunidade, porque quem é inscrito no canal sabe que eu sempre estou passando informações ali na comunidade. Então, você que não é inscrito, se inscreve aí, entra também no grupo do Telegram, nos segue no Instagram, que sempre tem notícias quentinhas lá. E se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.